E meus manos, meus manos, meus manos Lutamos por tudo de ouro Para a back lança a bola, tô na corrida a tempo Meus manos, meus manos jogam bola E mesmo assim tão correndo O futuro não importa, pra quem nunca tá vivendo O futuro abre portas, pra quem sempre tá correndo Grandes homens, pouco senso, grandes homens de sofrimento Muitos manos aqui aguentam, muitos manos que só lamentam Hit a danilo, só sofrimento Quase tudo ainda lembra Resto foi embora com o tempo E o resto foi embora com o tempo E meus manos, meus manos, meus manos Lutamos por tudo de ouro E meus manos, meus manos, meus manos Lutamos por tudo de ouro E meus manos, meus manos, meus manos Lutamos por tudo de ouro E meus manos, meus manos, meus manos Lutamos por tudo de ouro E já que meu horror é talento Foi me entender com o tempo Salve pros parsons, salve pra rapa Mative meu ciclo pequeno Já degustei do veneno Um caso, uma pistola e duas vidas Talvez se o meu mano tivesse voltado Daria com a mãe e a família Eu não sei qual é o momento Prefiro entregar pro tempo Cada passo dado vou vivendo e sendo O nego quer riqueza, mas riqueza é tempo E meus manos, quer portas, quer manos, quer trips com tudo de ouro Baby de quero, de joia, granfina Com as unhas com cores de ouro A sua poder se viveu outra vida E a inveja me viste de novo Eu voltaria a mesma picadilha No bang com tudo de novo E meus manos, meus manos, meus manos Lutando por tudo de ouro E meus manos, meus manos, meus manos Lutando por tudo de ouro E meus manos, meus manos, meus manos Lutando por tudo de ouro E meus manos, meus manos, meus manos Lutando por tudo de ouro Yeah Yeah